E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre Marketplaces de nicho. Você atua em algum Marketplace de nicho? Você sabe o que é um Marketplace de nicho? Se você não sabe, fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre os Marketplaces de nicho. Atuar dentro de um nicho, atuar dentro de um Marketplace de nicho é atuar na possibilidade que os grandes Marketplaces às vezes não estão olhando. Porque quando você olha num mercado livre, você olha em outros Marketplaces aí, eles têm uma gama muito grande pra poder atuar. E logicamente, essa verba de Marketing e tudo mais fica dividida entre todos esses canais. Algumas categorias com mais, algumas categorias com menos. Então, uma coisa que é muito, muito, muito vantajoso quando a gente fala de um Marketplace de nicho é sim, a possibilidade de atuar dentro de um nicho muito determinado, tá? Às vezes ele é um pouquinho amplo ou não, mas ele é um nicho, ele pode ser um macro nicho, um micro nicho, mas tem muito Marketplace de nicho surgindo por aí. Uma outra vantagem que eu vejo quando a gente fala de Marketplace de nicho, isso pode ser uma vantagem, uma desvantagem, né? Mas uma vantagem é que a grande maioria dos Marketplaces de nicho estão começando. Então, você normalmente tem uma tratativa diferente do que em grandes Marketplaces. Você pode sugerir ações, o seu conhecimento também é de grande valor e essas parcerias podem ser cada vez maiores. Então, essa também é uma outra grande vantagem de estar no Marketplace de nicho. Uma desvantagem de estar no Marketplace de nicho é que assim como ele não é tão grande quanto os outros, ele também não vai ter um tráfego tão grande quanto os outros Marketplaces, certo? Mas isso, fazendo parceria, isso, trabalhando com ações específicas é uma vantagem. Ao mesmo tempo, você tem em Marketplace de nicho normalmente uma concorrência menor do que em outros canais de Marketplace. Eu comecei a parar para pensar muito nisso quando eu conheci o Júnior da SM Place, vou deixar aqui embaixo para vocês. Hoje eles são especialistas e eles fazem Marketplace, eles criam os Marketplace, eles têm a tecnologia para você criar o Marketplace, vamos dizer assim. Não é que eles criam todos os Marketplaces. Você chega com a ideia, você tem aí fornecedores, você sabe do tamanho do mercado, do potencial do mercado e você fala com eles. E hoje eles têm mais de 60 Marketplaces ativos de nicho. Pequenos, grandes, prontos para receber clientes? Não, mas em todos os momentos de transição. Um dos Marketplaces mais conhecidos aí é o Giro no Braço, por exemplo, que está com eles lá. Se vocês quiserem entrar em contato com eles, falar com eles para identificar quais são os Marketplaces. O Marketplace que me surpreendeu demais, que aí a gente fala o poder, se você tem algo muito nichado de estar dentro de um Marketplace nesse sentido, é, por exemplo, o Marketplace que tem de coisas pisais, ingresso de rave, chapéuzinho do fulano de tal, esse tipo de produto dentro desse Marketplace. Existe um público, existe um nicho e já tem alguém atuando nesse sentido. Existem aí de produtos de rock, chama rock to you, existem várias coisas dentro desse mundo. E às vezes a gente está batendo cabeça em Marketplace ou a gente tem um nicho muito, muito, muito específico que não tem Marketplace para isso e pode existir sim, a gente acha que não tem. Então você pode ter um canal legal de venda para fazer, tá? Lembrando que não estou falando para ninguém sair dos Marketplace dos outros, Marketplace, de jeito nenhum. A gente tem que estar vendendo em todos os lugares. Como eu digo, 10% entrou de um lado, 10% entrou do outro, 10% entrou na frente. Cara, manda bala, tá certo? 10% são 10% no seu bolso, dinheiro é dinheiro. 50 mangos daqui, 50 mangos dali, 50 mangos do outro lado são 50 reais, tá certo? Então você tem que ganhar dinheiro em todos os canais de venda. O que eu estou colocando aqui para você é a possibilidade de você sim, tá? Ampliar o seu horizonte aí, atuando em parceria com esses Marketplace de nicho, tá? Um exemplo disso clássico foi Cissa Magazine, um dos maiores sucessos no meu ver no ano passado, tá? O Alê Celarios lá fez um trabalho fantástico no comercial, trazendo justamente isso que eu acabei de falar, o tete-a-tete, o poder de conversar com alguém, de sugerir ações, de participar de ações monstruosas, tá certo? E a Black Friday dele foi um sucesso total. Cissa Magazine já faturava aí mais de 100 milhões no ano e resolveu abrir o seu Marketplace, abrir essa condição, trouxe uma outra ideia, uma outra taxa e sim, tá? Foi um sucesso total, total, total nesse ano que passou. Então, bora para cima, Marketplace de nicho também é um caminho, não fica parado, se ficar parado a onda leva. Valeu, um abraço!